A Record TV exibe o filme, O Vingador da Iugoslávia, na super tela, deste sábado, 11, às 23 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Depois de um tiroteio, Felipe, um homem misterioso, chega a um hospital à beira da morte. Logo depois a gangue estrangeira, vai até lá para caçá-lo, com o objetivo de acabar com sua vida. A única testemunha é a enfermeira, que vai encarar uma investigação do FBI, abrindo assim muitos caminhos de intrigas e vinganças internacionais.